Se for pa' algo dá uma parte, vou sumar muito a uma senti Dá-me fake e solta fingir, mas eu lhe mato mesmo assim Boca tá facendo em din din, casca eu só gelar a ting Minha carreira mais perda e fique, então lhe mato mesmo assim E eu mais ninguém não dá uma popare, nem que no chursofá cortare Então não adianta fofare, senão a tua binuga voltarei Não dá uma popare, nem que no chursofá cortare Então não adianta fofare, senão a tua binuga voltarei Se for pa' algo dá uma parte, vou sumar muito a uma senti Dá-me fake e solta fingir, mas eu lhe mato mesmo assim Boca tá facendo em din din, casca eu só gelar a ting Minha carreira mais perda e fique, então lhe mato mesmo assim E eu mais ninguém não dá uma popare, nem que no chursofá cortarei Então não adianta fofare, senão a tua binuga voltarei Não dá uma popare, nem que no chursofá cortarei Então não adianta fofare, senão a tua binuga voltarei Mãe novo daqui, bitch que é o mocinho Sexo com os blins Eu sonho novo, essa man bicho novo Fiz a novo, brilho no bota, ela senta uma Bicho novo Toma uma pressa e pay Vivendo forte, sem sorte Ela que é o meu novo sem esforço Escravo da noite, sem sonho Vivendo um louco sem norte Vivendo um louco sem norte Vivendo um louco Se for pa' algo tamo a partir Posso uma monta ma senti Dá-me fake e solta fingir Mas eu lhe mato mesmo assim Boca ta facendo gin gin Pescoço a gelar a ting Minha carreira mais perda e fique, então lhe mato mesmo assim E eu mais ninguém não dá uma popare, nem que no chursofá cortarei Então não adianta fofare, senão a tua binuga voltarei Mas não dá uma popare, nem que no chursofá cortarei Então não adianta fofare, senão a tua binuga voltarei Por que a vida mataram sim Damos bari mas não tem de sair Puto ta caro mano e to aumentado com cintura Coutinho no chai Coxa em meu rancho é bem fly Lá se é mais um venga tapete a ladinho Orgulho da baby mama Puto maluco na cabana plato Tomamos um sujeito e a siri Por que niga solta falar da gang Puta chica e toda chica Todas elas querem de louca gang Não tem como não tapar o pared Toda maluco da leixarei Comparo em minha avó Tomamos um sujeito e o supremo legal E com o palco tamo a partir Possumam tamo a sentir É meio fake solta fingir Mas eu lhe mato mesmo assim Boca ta facendo gin gin Pescoço a gelar a ting Minha nega era mais bem difícil Então lhe mato mesmo assim Eu mais ninguém não tamo a pouparei Nem que no chute só pra cortarei Então não adianta fofarei Senão a tua bi não vá voltarei Não tamo a pouparei Nem que no chute só pra cortarei Então não adianta fofarei Senão a tua bi não vá voltarei O blogger mais procurado do mundinho Seu cumprâtei O govor do mundinho Obrigado.